Olá pessoal, tudo certo? Matheus, analista da TQ11 aqui. Hoje a gente está com o pessoal da Forever Capital, que é escritório do BTG de Londrina. Eles pediram para a gente conversar um pouquinho, bater um pouco de papo a respeito da reforma tributária que foi proposta no Congresso na sexta-feira. Então, eu gostaria de receber aqui o Wagner e o Victor, que são da Forever. A gente vai bater um papo aqui juntamente com o Danilo. Boa noite, Danilo. Matheus, obrigado aí pelo tempo de vocês. Como o bate-papo é rápido, eu queria já ir direto na pergunta, Danilo, e saber aí de você como é que você vê a questão política dessa reforma apresentada pelo governo. Você que é um analista de fundos imobiliários há bastante tempo, já deve ter acompanhado outras tentativas disso. Como é que você vê esse debate político aí da atual proposta do governo? Show, pessoal. Obrigado pela oportunidade de bate-papo. É sempre um prazer estar conversando sobre esse assunto. Eu estou no mercado de fundos imobiliários há um tempo. Só para a gente alinhar... O analista aqui do Tiqueirãoz é o Matheus, responsável. Sou especialista no assunto, sou consultor CVM aqui, mas não analista CNPI de fundos imobiliários. Olha, eu acho o seguinte, cara. A reforma, antes de entrar no político direto, tem causado um alvoroço no mercado, como sempre causa. Fundo imobiliário, vou voltar um pouquinho atrás. Duas coisas importantes. É bom lembrar que ele é um produto que não nasceu isento. Ele ganhou isenção em 2005 no Brasil, o que de fato estimulou muito o crescimento dessa indústria. E ele é um produto que é tributado no mundo inteiro. Quando a gente pega os REITs, que não são exatamente fundos imobiliários, mas existem muitas semelhanças, eles são tributados no mundo inteiro e performam muito bem no mundo inteiro. Dentro da proposta que esse é um ativo gerador de renda, com performance de longo prazo e tal. Desde que esse produto ganhou isenção em 2005, existe o fantasma dele perder essa isenção em algum momento. As regras e normas estão sempre mudando constantemente. Acho que, infelizmente, a maioria dos nossos investidores, que entraram recentemente no mercado, ainda bem que estão entrando, eles ainda não têm essa visão mais aberta, mais ampla, de que as normas mudam mesmo. E essas coisas tendem a acontecer no processo. Já houve uma tentativa de tributação, puxando o plago político agora, como você perguntou, em 2015. Foi apresentada pelo senador Romero Juca. Essa proposta não foi em frente, mas na época causou muito alvoroço no mercado, um histerismo coletivo, muita gente vendendo patrimônio. É uma pena ver patrimônio que a pessoa acumula com muito sacrifício ao longo dos anos. E foi apresentado. Bom, por enquanto, o que a gente tem, de fato? Um fato concreto, que é uma proposta. Que isso vai tramitar no Congresso ainda, vai ser muito debatida, vai ser feito um lobby muito grande. Tem sido feito, eu tenho conversado com players aqui do mercado de fundos imobiliários, muita gente está tentando interferir para que a reforma não seja aprovada como está. A gente deve ter aí um bom tempo agora de discussão. E ninguém tem certeza se ela vai ser aprovada ou não como está. É bom lembrar que tentar... Um produto que surgiu há pouco tempo, que é o Fiagro, ele é muito semelhante ao fundo imobiliário, mas para investir em imóveis agrícolas, em empresas do setor agrícola, enfim, outros produtos agrícolas, ele veio aí com uma possibilidade de isenção. E quando foi para o presidente da República, o presidente vetou essa isenção e aí voltou para o Congresso. O Congresso derrubou o veto, ou seja, o Congresso se mostrou favorável ao estímulo via isenção para esse tipo de produto. Eu acho que isso traz uma ponta de esperança, de que não aconteça tributação no momento, nos fundos imobiliários. Não quer dizer que, caso eles não sejam tributados agora, eles não serão em algum momento futuro. Sempre essa possibilidade vai existir. Está todo mundo fazendo um trabalho para que isso não aconteça agora. Legal, Danilo. Também queria agradecer aqui pela presença com a gente. Mas, assim, embora você acredite que a gente tem poucas possibilidades hoje nessa tributação, o que o cotista de fundo imobiliário poderia esperar hoje caso essa proposta passasse da exata forma que foi mandado para o Congresso? Qual seria o impacto, tanto em termos do rendimento, quanto em cota, no curto, médio prazo, para o cotista? Legal, excelente pergunta também. Vamos supor que a reforma seja aprovada como está. Bom, primeira coisa, é bom deixar claro que não mata o produto. Infelizmente, eu vi muita gente importante que tem voz no mercado, que tem presença digital falando que mataria o produto. Eu acho que isso é um desserviço que faz para o nosso mercado, porque não é o que acontece. A gente vê esse produto tributado no mundo inteiro performando muito bem. Nós fizemos simulações aqui, inclusive, como se ele tivesse sido tributado desde que existe o IFIX, mostrando que ele ainda tem uma performance muito superior ao CDI, por exemplo. E não é tão simples assim bater o CDI no Brasil, porque o CDI, historicamente, teve sempre alto, numa taxa surreal. Agora, o que a gente pode esperar de fato? Se for tributado, o investidor vai perder 15% da renda. É uma pena para o investidor que está há mais tempo no mercado ou está próximo da aposentadoria, porque ele vai ter ali uma fatia da renda dele mordida, infelizmente. Para o investidor que tem mais tempo para investir, ele estando atento a comprar, pagando um preço justo, preço que permita ter um retorno satisfatório, frente a outras opções de investimento, para aquela fatia da carteira dele, que está voltada à geração de renda, ele vai continuar encontrando oportunidades. Existem aí duas contrapartidas. Uma para o investidor da pessoa física, que ele vai ser tributado um pouco menos no ganho de capital, que hoje é de 20%, passa a ser de 15%. Ou seja, vai permitir algum giro de carteira ali, pagando um pouco menos. E o produto ficou um pouco mais atrativo também para o investidor institucional, que hoje ele paga 20%, e ele seria tributado em 15%. Ou seja, vai atrair um pouco mais o investidor institucional para esse segmento. A gente já tem visto isso acontecer, fundos de pensão chegando, e essa maior demanda tende a trazer a cota de novo para um patamar mais próximo do que era antes da tributação. É sempre bom lembrar que quando a proposta vem à tona, a gente vê, sim, aquela oscilação, aquela volatilidade de curto prazo. Agora, a cotação no médio e longo prazo tende a acompanhar o fundamento dos ativos. Ele continua sendo um produto que atende muito bem quem quer diversificar a carteira de patrimônio imobiliário, quem está buscando renda recorrente. Então, eu acredito que essa demanda vai continuar existindo. É só uma questão de esclarecimento mesmo para o investidor. Danilo, só para deixar claro aqui para os clientes e para os ouvintes, quando você fala do institucional, você está dizendo dos fundos de ações, fundos multimercados, de investição. Isso, perfeito. Muito bem colocado. Hoje, quando eles investem no fundo imobiliário, se eles querem comprar uma cota de fundo imobiliário, comparado com o cliente deles, que é pessoa física, o cliente na pessoa física tem isenção e eles não, então não valeria a pena. É isso. Exatamente, exatamente. E se você for ver o mercado como o nosso é, que mais de 60%, eu estou sem o número exato aqui de cabeça, ser formado por investidores e pessoas físicas, a cotação no mercado, ela tende a ter um valor ali muito mais, é um valor muito melhor para o investidor pessoa física, que é a maioria, do que para o institucional. Você não teria muita vantagem. Quando a tributação vem à tona, talvez a gente tenha um ajuste de cota ali, todo mundo vai pensar agora em comprar um produto, a partir do momento que ele me ofereça uma rentabilidade razoável, considerando aquela tributação que passou a ser igual para todo mundo. As cotações devem convergir para um patamar de preço que ficou bom para todo mundo. E aí abre a possibilidade para o institucional investir. Então pode ser os fundos, pode ser quem tem uma reserva numa PJ e quer comprar, quer comprar para gerar renda, enfim. Então você começou, mas acho que principalmente fundos de investimento, fundos de pensão, etc. Vai ficar um produto muito mais atrativo para eles. E isso tende a causar um efeito que pode ser favorável para o crescimento do mercado, etc. Perfeito. Acho que eu concordo com você. Acho que aqui no escritório eu acabo acompanhando um pouco mais de comobiliário. E infelizmente eu tenho visto esses alguns influenciadores falando que o produto morreu ou fazendo algum tipo de terrorismo ali. Eu até queria parabenizar a postura que você está tendo nas redes ali. Eu vi o seu último post falando sobre talvez entrar em contato com o relator de forma educada. Eu acho que num momento que nem esse, acho que esse é o papel perfeito que influenciadores de fundos imobiliários tinham que ter. E não ficar fazendo esse terrorismo. Então acho que parabenizar você pela postura. E já perguntando, caso a reforma seja aprovada, você acha que teria algum setor, algum setor de fundos imobiliários hoje que poderia ser mais ou menos afetado? Ou você acha que acabaria que o impacto seria igualmente, todo mundo sofreria da mesma forma? Você acha que tem algum setor que hoje está pior posicionado para essa eventual tributação? Então, eu acho que o maior impacto seria sobre os FOFs mesmo, como todo mundo tem dito aí, porque eles compram cotas de outros fundos. E a gente vai ver uma perda nas cotações e eles precisam realizar lucro. Eles precisam vender um pouco mais caro que eles compraram por um determinado preço para que eles façam essa distribuição de rendimentos para os cotistas. Os FOFs funcionam dessa maneira. Eles geram receita com os dividendos dos fundos que eles investem e com ganho de capital. Mas se o mercado está andando de lado ou para baixo, eles têm essa dificuldade maior. Então, acho que o maior impacto seria nos FOFs. É bom lembrar aí que, de maneira geral, o mercado imobiliário tem sofrido desde o começo da pandemia. A gente tem shoppings aí sofrendo, as lajes com essa dúvida sobre retorno do pessoal para o escritório ou não. Então, a gente já, antes, independentemente dessa reforma vir à tona, a gente já estava vendo muito fundo imobiliário sendo negociado, mesmo durante a crise aqui, com um dividend yield que faria sentido quando você compara com o título de renda fixa de longo prazo. A gente gosta muito de usar aqui o Tesouro IPCA com juros semestrais, vencimento mais longo, lá em 2055. Então, a gente já estava com o spread interessante e com essas quedas que aconteceram agora, ficou mais interessante ainda. Mesmo que venha a ser tributado, o spread ainda é interessante. Aqui no Chiquenosa mesmo, quando os cálculos são feitos ali para definir o preço teto, a gente já considerava essa possibilidade de tributação. A gente não descontava o imposto lá do título que a gente usa para compor nossa taxa de desconto, que matematicamente dava o mesmo efeito. Então, a gente já levava essa possibilidade em consideração, porque a gente sabia que isso poderia acontecer, talvez não agora, mas daqui a alguns anos. E com essas quedas que aconteceram agora, a gente começa a ver um pouco mais de oportunidade para o investidor que tem aquela mentalidade que tem que ter nesse tipo de ativo. É 3, 4, 5, 7 anos para frente, que é a mentalidade de longo prazo. Danilo, perfeito. Traduzindo aí, o investidor, ele olhando num prazo longo, comparando com a NTNB, com o semestral, mesmo calculando um 15% de tributação, mesmo que passe, ainda tem muitos ativos atrativos hoje para investir. Hoje não, na cota que estava quinta-feira, antes do anúncio do governo, já estava interessante, na sua visão, investir em ativos de fundo imobiliário, é isso? É, perfeito. Você dá uma olhada, eu estou sem o valor aqui também de cabeça, mas ele deve estar dando próximo de 4,5% ao ano, no cupom da NTNB. A gente, por conservadorismo, a gente gosta de utilizar a mais longa, porque ela paga um pouquinho mais do que as de 2030, 2040. Então, a gente poderia usar as de 2030 para fazer uma comparação ali com o vencimento dela, próximo do vencimento dos contratos imóveis do fundo, mas quando a gente usa a mais longa, por pagar mais, a gente está sendo conservador. Ok. Bom lembrar que esses 4,5%, vamos supor que seja 4,5%, eu estou sem o valor exato aqui, ele é tributado. Ele tem uma tributação em 15% no longo prazo. Então, o que a gente pode fazer para dar o efeito, matematicamente o mesmo efeito? Ou você tributa lá e tributa fundo imobiliário para fazer a diferença se o spread seja satisfatório, ou você não tributa nenhum dos dois. O spread vai ser, a gente vai ter o mesmo efeito. Antes desse assunto vir à tona, a gente já tinha expectativa que em algum momento pudesse acontecer, a gente já estava vendo ali em função da pandemia, para quem tem essa visão de prazo maior, muito fundo sendo negociado por uma cotação que, considerando a distribuição atual, mesmo em alguns segmentos como shoppings e lajes que estão prejudicados, a gente já tinha um dividendo de rio satisfatório. Com a pandemia, desculpa, com a proposta de tributação, esse spread aumentou. As cotações caíram e os produtos ficaram mais atrativos. O que não quer dizer que a pessoa deva pegar seu dinheiro que ele tem em renda fixa ali, por exemplo, vou comprar fundo imobiliário agora. Como a gente mesmo, como a gente vem falando aqui, é um produto de longo prazo, essa proposta vai tramitar no Congresso, talvez por meses aí à frente, e a cada notícia boa, o mercado vai subir, a cada notícia ruim, o mercado vai cair, então o investidor tem tempo para vir alocando os recursos, então não é hora nem de vender, tem muito menos de comprar com muita sede ao pote. Basicamente, o que funciona aqui, a nossa visão é o arroz com feijão, de você investir todo mês, alocando os recursos aos poucos, e criando aqueles hábitos de ir investindo ali e compondo o patrimônio. Perfeito, Danilo. Só para, então, ver se eu entendi bem aqui, para falar com os nossos clientes aqui na ponta, no curto prazo, a gente vai ter volatilidade, o cliente tem que, o investidor aí tem que tomar cuidado e não fazer movimentos bruscos, quem tem visão de longo prazo, vai alocando aos poucos, quem está preocupado com a volatilidade de curto prazo, talvez tenha que diminuir na posição no ativo, porque vai ter volatilidade, mas a gente ainda não sabe se a reforma vai ser aprovada, de que forma vai ser aprovada, e mesmo se ela for aprovada nos preços que estavam quinta-feira antes do anúncio, muitos ativos são interessantes, mesmo assim, quando comparado com a referência que é a Belonga, com juros semestrais, porque no fundo, eu acho que o seu raciocínio aí é o investidor de fundo imobiliário está investindo, no final das contas, no mercado imobiliário, e o mercado imobiliário é um pensamento de longo prazo e não um pensamento de curtíssimo prazo. Perfeito. A gente nunca compra um imóvel, assim, eu vou comprar um imóvel em Londrina, para alugar, você nunca compra, que imóvel que é bom para essa semana, que imóvel que é bom para o mês que vem, não tem isso, a gente compra algo para a vida inteira. Um negócio legal que a gente consegue mostrar para o investidor, esclarecer, você pega o gráfico do IFIX, desde 2011, que ele existe, até hoje, aí a gente vai mostrar algumas coisas para o investidor. Primeiro, que tem crescimento, bons ativos crescem ao longo dos anos. Segundo, que o crescimento é em zigue-zague, portanto, a gente já sabe que vai ter fases de alta e fases de baixa, e que isso é normal. Então, você pega o gráfico do IFIX que tem 10 anos, exatamente, tem crescimento, ok, não é em linha reta, é em zigue-zague, portanto, tem fase de alta, que às vezes que talvez faça sentido comprar. Outra coisa, se você consegue marcar no gráfico ali do IFIX alguns momentos de crise, tentativa de tributação do senador Romero Juca final de 2015, teve uma queda ali no gráfico. Quem comprou naquele período, quem teve sangrafia, ou pelo menos quem não vendeu, mas quem conseguiu comprar um pouquinho melhor ainda, ganhou com mentalidade de longo prazo, que um ano depois, meses depois, já estava positivo. Quem comprou na Covid, em março do ano passado, no 6 Circuit Breaks que a gente teve, quem comprou, não estou nem falando nem com muita sede, ao pote. O cara que manteve aquele hábito de comprar todo mês, comprar todo mês, comprar todo mês, ele ganhou dinheiro. Quem não vendeu, também ganhou dinheiro, porque depois você recupera e a cotação já vem ser maior do que aquele preço que estava ali antes. Greves Caminhoneiros, Joesley Day, busca esses pontos no gráfico do IFIX de 10 anos, que aí a gente consegue ilustrar para o investidor assim, olha, se você mantiver a calma e não vender, você já está melhor que 90% das pessoas. Se você conseguir comprar um pouquinho, não precisa ser a mais não, aquele pouquinho que você compra todos os meses, você vai comprar com uma cotação menor, vai reduzir ali o teu preço médio e aquilo daqui a pouco, quando recuperar, quando recuperar, o cara que não vendeu, empata. E você que comprou um pouquinho na baixa, só um pouquinho todo mês, você já está ganhando. Então, essa é a mentalidade do buy and hold, nessa filosofia de gerar renda, nessa classe de ativos, que deve ser só uma fatia do bolo total do investidor. No momento não, a gente sugere para que alguém invista ou sonhe ações, ou sonhe renda fixa, ou sonhe fundo imobiliário. O cara consegue se dar bem ao longo dos anos, fazendo o arroz com feijão sem muito mistério. Beleza. Eu acho que foi muito esclarecedor, muito didático. Eu queria, pelo tempo que a gente tem, que ficou estabelecido antes, agradecer bastante a conversa com o Danilo e o Matheus, dizer que vai ser muito útil aqui para os nossos investidores. Eu que agradeço. Porque agora vou fazer uma londrina para a gente fazer um ao vivo, bater um papo. Bater um papo, desse ao vivo. Vai ser legal, vai ser legal. Bem, brigadão então, Wagner, brigadão então, Vitor. Espero que esse bate-papo seja útil para o cliente de vocês e, tendo necessidade, a gente vai marcando outras conversas aí no futuro. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.